O que é a educação financeira? O que é a educação financeira? Essa influência, essa educação voltada mais à educação financeira, certamente saberá lidar muito mais e muito melhor com uma conta bancária dentro de uma organização financeira. O investimento em poupança talvez seja o mais seguro, não desmerecendo outros investimentos, mas principalmente para aquelas pessoas que às vezes necessitam de uma liquidez imediata. Então a poupança hoje é muito tradicional no país, é um produto muito seguro e eu recomendo sim, as pessoas, é claro que quando você vai fazer o investimento, você tem que avaliar quais que são as suas demandas. Você quer um produto seguro, que talvez a rentabilidade seja um pouquinho menor, mas que no momento que você precise ele esteja disponível, ou você quer às vezes investir num produto que talvez se rentabilize mais, mas que possa oscilar também. Ele pode render ou não, ele pode ter essa oscilação. Existe um risco, quando você investe num produto que ele pode ter que rentabilizar mais, mas eu respondendo de forma bastante objetiva a pergunta, o que eu entendo melhor para pequenas aplicações, pequenos investimentos, eu ainda entendo que o produto poupança talvez seja o mais recomendado, o mais seguro, porque tem um respaldo muito forte do governo federal e principalmente por a questão da liquidez, que também no momento que o aplicador necessita desse produto, está disponível para que ele possa ser utilizado. Os créditos têm trabalhado muito na questão de divulgação desse produto, nas mídias, em todos os sentidos, escrita, falada, nas redes sociais. E principalmente dentro das nossas agências, através da nossa equipe de profissionais, divulgando bastante o produto, porque é um produto que a campanha é, o produto poupança, mas a campanha é bastante atrativa. São os prêmios bons, que estão ainda por ser sorteados e principalmente o último prêmio, que é um milhão e meio, e eu acredito que chama a atenção de todos. E a gente espera aí que os nossos associados entendam essa condição de estar investindo, escolham-se crédito como instituição para investir e concorra a esses prêmios que a campanha tem ofertado durante todo o transcorrer deste ano também. A gente agradece o momento que a gente está vivenciando aqui nessa tarde, da entrega do prêmio a esse ganhador. É um menino que nos permitiu, eu falei assim, a fazer uma diferença na vida dele, né? Então, no atendimento que a agência prestou para ele, ele automaticamente se dispôs a vir e trazer os seus recursos e aplicar com nós. A gente fica muito grato, porque na verdade é uma campanha a nível da Central, Central Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que são muitos associados, muitos poupadores que colocam e depositam seus valores conosco. E esse menino foi contemplado e é da nossa agência, então é muito positivo para nós. É muito grato para a equipe ter nessas campanhas alguém que ganhe o prêmio e que vem aqui e tem esses momentos de entrega aqui na agência. A gente se envolve e tem no nosso plano de ação várias ações que a gente pode estar próximo à comunidade. E, às vezes, esses momentos é que faz que levam o conhecimento para esses poupadores ou associados em si a ter acesso a esses produtos e serviços. Como mencionado ali, no momento da apresentação, o produto poupança, ele vem e dá uma contribuição muito grande para o Cicred, para a nossa agência, que é a conversão em crédito rural. Então, automaticamente, o produtor rural se beneficia e é reinvestido na nossa própria comunidade. Esses valores em que os associados vêm em depósito e nós emprestamos no agronegócio. E, assim como você mencionou, a questão da empresa, os créditos para a pessoa jurídica, os créditos para a pessoa física, a gente está aí com vários produtos, com linhas que atendam a demandas, seja desde a demanda básica, que a gente chama, que é o cartão da conta corrente, o cartão de crédito, para possibilitar compras parceladas e tudo mais. Então, são vários produtos que a gente pode estar melhorando a qualidade de vida dos nossos associados, que é um item que está na nossa missão no Cicred. A gente convida todos a participarem, a virem no Cicred, a experimentarem, a ter momentos como esse aí de valorização e proximidade com a comunidade.